Hoje eu vou demonstrar para vocês os 7 melhores exercícios para fazer para aliviar a dor na torácica alta. A região torácica é a região que fica entre a região cervical do nosso pescoço e a região lombar. Muitas pessoas sentem dores nessas regiões, principalmente do lado da torácica, onde a gente forma bastante nódulo, bastante ponto gatilho e ponto de tensão, e esses exercícios vão auxiliar nesses casos. Então, para saber quais são esses exercícios, é só ficar comigo até o final desse vídeo. Fala povo bonito que acompanha a Saúde Integrativa, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta e acupunturista, e no vídeo de hoje eu vou passar os 7 melhores exercícios para quem tem dor nessa região aqui torácica, sabe? Entre a coluna torácica e a escápula. Galera, as dores nessas regiões aparecem normalmente por causa de duas causas. A primeira é a falta de mobilidade, ou seja, a região da coluna torácica está dura, está rígida, e essa falta de mobilidade vai causar dor, principalmente dor muscular. A segunda causa origina-se normalmente pela fraqueza muscular, ou seja, os músculos que envolvem essa região estão fracos, não conseguem desempenhar sua função com qualidade, ou seja, a gente fica com uma postura muito ruim por causa da fraqueza desses músculos. E os exercícios que eu vou passar hoje eu também dividi em duas partes. Então os primeiros quatro exercícios serão exercícios de alongamento e mobilidade para ajudar essa articulação que está rígida. E na segunda parte eu vou demonstrar exercícios de fortalecimento, principalmente de rombóides, levantador da escápula e da musculatura que envolve essa região. Então sem mais delongas, vamos já para o primeiro exercício. O primeiro exercício vai ser a extensão na cadeira. Então vocês vão sentar numa cadeira fixa mesmo, dessa simples, entrelaçar os dedos atrás da cabeça. E o movimento é simples, tá galera? A gente vai olhar para cima e estender a nossa coluna lá para trás. Segurar de três a cinco segundos e voltar. Com o passar dos movimentos, vocês vão perceber que a gente consegue ganhar mais amplitude. Então assim que for ganhando mais amplitude, vai mais para trás. E volta. Essa mobilidade pode ser repetida por dez vezes, tá galera? Devagar, seja gentil com a sua coluna. E volta. Eu gosto bastante desse exercício porque a gente consegue alterar a vértebra que está sendo trabalhada. Então aqui, se eu quero trabalhar uma vértebra mais alta, consigo escorregar aqui meu quadril para frente e fazer o exercício de novo. Porque a gente vai trabalhar outra articulação. Então dependendo de onde você está sentindo a dor, você pode ir calculando essa altura. Se for mais para baixo, encosta um pouco mais para trás e também faz o movimento. Essa é uma mobilidade bem fácil e bem tranquila. Os próximos exercícios vão ser lá na mesa, então eu vou lá para mostrar para vocês. E para o segundo exercício, temos a rotação de tronco. Então a gente vai deitar de lado, pode ser num colchonete, tá? No chão. Vamos dobrar a perna o máximo que a gente conseguir. Com a mão que está embaixo, a gente vai segurar o nosso quadril. Enquanto a mão de cima vai fazer a rotação do tronco. A gente vai olhar para a mão até o máximo que conseguir e voltar. Essa mão de baixo vai segurar o joelho para ele não ir junto durante a rotação. Para ele ficar bem firme. A gente vai fazer esse movimento também de forma bem devagar, bem tranquila. E volta. Lembra de seguir o olhar, tá? Seguir a mão com o olhar. A cabeça vai girar junto com a mão. O movimento também pode ser repetido por 10 vezes. E lembrando de fazer sempre para os dois lados. Como terceiro exercício de mobilidade, temos a postura do gato. Então a gente vai ficar em quatro apoios. Apoiando bem as duas mãos e os dois joelhos aqui na maca ou no colchonete, no chão. A gente vai fazer um movimento de recolhimento da coluna e da cabeça. Lembrando de levar a coluna lá para trás, lá para cima. E depois o movimento contrário. A gente joga a barriga, joga o peito para baixo, em direção ao chão. E a cabeça e o quadril olham para cima. Esse movimento tem que ser repetido também devagar, 10 vezes. Ele vai ajudar na mobilidade da coluna inteira. Como quarto e último exercício de mobilidade, para depois a gente ir para os exercícios de fortalecimento. Eu vou precisar da ajuda de um rolinho de liberação miofacial. Esse rolinho é bem fácil de achar na internet. Eu vou deixar o link do que eu gosto de usar aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Para que vocês possam ter. Ele é um equipamento muito barato, muito fácil de carregar para onde vocês forem. E de muita ajuda. Para começar, a gente vai colocar ele bem na região torácica. Que é nessa região aqui, onde a gente costuma sentir mais dor entre a escápula e a coluna. Para ajudar a liberar a musculatura que está lá. Para começar, eu já estou com o rolinho aqui na posição adequada. Eu vou abraçar o meu tronco, o meu braço. Para expor os músculos, deixar a escápula mais aberta e expor o músculo. A gente vai fazer movimentos de vai e vem. Então, devagarzinho, a gente faz o movimento para baixo e para cima. Esse movimento vai trabalhar bastante a musculatura em volta da coluna. Mas também a mobilidade da vértebra, da articulação. Viu que tem um pontinho um pouco mais doloroso? Pode ficar ali, esse pontinho. Virar o corpo para um lado e para o outro para trabalhar esse ponto. E depois continua o movimento. Essa massagem com rolinho pode ser feita de um a dois minutos. Não precisa mais do que isso. Agora temos mais três exercícios de fortalecimento. O primeiro eu vou fazer aqui deitado. E os outros dois precisam da parede. Então, vamos começar aqui. E depois a gente vai para os exercícios em pé. O primeiro exercício, galera, é a retração das escápulas em W. Então, a gente vai iniciar com os braços bem esticados na nossa frente. A gente vai fazer um movimento de recolhimento da escápula. Fazendo com que o cotovelo vá em direção à nossa costela. Parece difícil, mas eu vou demonstrar aqui para vocês rapidinho. Com os braços bem esticados, olhando para a mão. Então, a gente vai retrair as escápulas e jogar o cotovelo lá para baixo. Perceba que a minha escápula está encostada dentro. Estou moendo uma escápula na outra. E volta. Esse exercício pode ser um pouco desafiador. Eu até cansei de fazer poucas repetições aqui. Se vocês não conseguirem chegar a 10 repetições, não tem problema. Faz até onde conseguir, sem dor. A partir do momento que você vai ficando mais preparado, a sua musculatura vai fortalecendo, você vai ver que você consegue aumentar a quantidade de repetições. Esses exercícios são muito importantes para a nossa postura. A gente costuma ficar muito encurvado, muito corcunda. Principalmente trabalhando, quem trabalha no computador. E fazer esse exercício de extensão, de retração da escápula pode ser difícil. Então, vai com calma. O sexto exercício é o Angel Wall. Ele é um exercício muito conhecido, muito famoso. Bastante gente faz na academia, como um aquecimento. E é bem tranquilo de fazer também, tá galera? A gente vai encostar bem as costas e o quadril na parede, a cabeça. E devagar, a gente vai escorregar as costas das nossas mãos na parede. Primeiro a gente encosta o cotovelo e as mãos na parede. E devagarzinho a gente vai subir até onde conseguir. Se conseguir juntar as mãos, tudo bem. O que não pode acontecer é o cotovelo sair da parede. Ele tem que ficar amacetado na parede mesmo. E volta. Ah, Raul, eu só consigo ir um pouquinho. Não tem problema. É melhor ir um pouquinho só, mas fazer o exercício direito, do que não fazer nada. Devagarzinho, sobe e desce, desce repetições também. Bem concentrado em mobilizar a escápula lá atrás. Antes de ir para o próximo exercício, já confere aí se você está inscrito aqui no canal e se já ativou as notificações. Porque só assim o YouTube vai te recomendar os melhores vídeos sobre saúde e bem-estar. E como sétimo exercício e último como fortalecimento, a gente vai fazer a retração das escápulas na parede. Então, a posição inicial é parecida com o exercício anterior. Vamos encostar o quadril e a escápula, o ombro atrás na parede. Esticar os dois braços para frente, mais ou menos na altura aqui do ombro, do olhar. E devagarzinho a gente vai fazer recolhimento de cotovelo e rotação de ombro. Encostar as costas da mão de novo na parede. Vai e volta. Estica o braço na frente. Recolhe. Galera, esses são os sete principais exercícios que eu gosto de orientar no meu consultório para quem sente dor na região torácica, na região de escápula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você gostou desse tipo de vídeo, também comenta aqui embaixo para que eu possa produzir mais vídeos desse tipo. Ah, e não esquece de compartilhar para as pessoas que sempre reclamam de dor nas costas e não sabem o que fazer, para que elas possam aplicar esses exercícios na rotina do dia a dia dela e ter suas dores diminuídas. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.